Não acredito que ele fez isso com ela não, no meio do restaurante todo mundo comendo, mó paz, mó higiene, certo? Todo mundo feliz, ele vai a pronto uma dessa. Espremer a espinha na mesa onde todo mundo tá comendo. Se você procurar entretenimento, você vê o lugar certo, certo? Então, já curte esse vídeo, comenta, compartilha nos seus grupos da família. Agora você teria essa coragem de espremer uma espinha no restaurante, todo mundo olhando. Isso é algo que eu não faria, nem deixar na comida. Na hora de comer, é hora de comer. Na hora de espremer uma espinha, é hora de espremer uma espinha, certo? Pode ser pequena, grande, uma acne, não importa. Vocês acham o que é disso aí? Me conta aí. E se você gosta de vídeos como esse, assista-se até o final, depois até o meu perfil pra assistir mais vídeos satisfatórios como esse ou melhor que esse. E aproveita pra ver se ele reconhece, você vai também motivando a sempre estar postando mais vídeos satisfatórios pra vocês. Desde já, obrigado pela sua audiência. Volte sempre.